Sete milhões de reais vão ser repassados para os trabalhos de resgate e auxílio da população do Amazonas. O Estado sofre com as chuvas e com a cheia dos rios da região. São seis rios com volume de água bem acima do normal no Amazonas. O Rio Negro, que corta Manaus, está a menos de 30 centímetros de atingir o maior nível em 100 anos. Segundo a Defesa Civil do Estado, são pelo menos 40 municípios em estado de emergência, com mais de 70.500 famílias afetadas. A enchente no Amazonas foi assunto de uma videoconferência entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador do Estado, Omar Aziz, aqui no Palácio do Planalto. O tema também foi discutido entre diferentes setores do governo. A presidenta ainda determinou que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, vá ao Estado do Amazonas nesta quinta-feira para anunciar ajuda às vítimas das chuvas. No Diário Oficial da União de hoje, o Ministério da Integração Nacional destinou sete milhões de reais para ações no Amazonas. Entre elas, de socorro, assistência às vítimas e compra de produtos de higiene e limpeza, além de alimentos e medicamentos. Além dos recursos, o Ministério da Saúde está enviando 10 toneladas de remédios para o Estado. Essa quantidade dá para atender com bastante insuficiência toda a população que está sendo afetada pelas cheias. Uma segunda contribuição é o apoio financeiro para o funcionamento de três hospitais, tipo Hospital Balsa, para cidades que estão ilhadas. E uma terceira contribuição é a participação de coordenadores da Força Nacional do SUS no gabinete de crise local para ajudar nas ações, na coordenação das ações, no monitoramento de doenças secundárias, as enchentes. E aí